esse tipo de planta aqui gente é da família dos catacetos esse é o seu gênero é uma planta desejada no mundo orquidófilo pois existem várias espécies e os orquidófilos se encarregaram de cruzar umas com as outras originalizando em várias espécies novas híbridas essa aqui se trata da osculato versus denticulato ambas espécies cruzadas que originalizou nesse resultado maravilhoso uma coisa interessante saber gente é que essa planta dentro do gênero das orquídeas é a única espécie que pode ali existir machos e fêmeas já que as demais são hemorfoditas portanto temos aqui um cataceto na variação osculato versus denticulato